No vídeo de hoje nós vamos responder uma dúvida muito comum e que eu também tive quando precisei entregar o meu primeiro projeto freelance. Hoje nós vamos construir um projeto bem simples para simular o pedido de um freelance de uma loja de bolos. E vamos entregar esse projeto para o nosso cliente, vendo opções de deploy, precificação do nosso trabalho e construção do site. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Então eu separei aqui um passo a passo das coisas que a gente precisa fazer para construir o nosso primeiro projeto freelance. Vocês podem usar isso aqui como base depois para os projetos de vocês. Então o primeiro passo aqui, antes de começar qualquer coisa de desenvolvimento, é obter as especificações do projeto com o nosso cliente e fazer a análise desses requisitos. E por que isso? Antes que a gente possa entregar qualquer valor para o cliente, antes da gente entregar um orçamento para ele, a gente precisa entender quanto isso vai custar para a gente desenvolver. Então quanto esse projeto custa para a gente desenvolver e quais detalhes a gente precisa ali antes de começar a desenvolver. Então a gente vai ter que ter uma conversa com um cliente perguntando exatamente o que ele precisa, o que ele tinha pensado para o projeto, como ele quer que funcione, quais são as funcionalidades, se ele tem algum requisito de layout, se ele quer que a gente use alguma logo, alguma cor da marca. Todo esse tipo de coisa a gente vai ter que perguntar para o nosso cliente antes, vai ter que trocar uma ideia com ele para fechar o escopo do projeto. Tendo o escopo do projeto fechado, a gente já consegue analisar tudo o que foi pedido pelo cliente, quais foram os requisitos que ele pediu para a gente e então começar a precificação para conseguir mandar um orçamento para o nosso cliente. Então agora que a gente já tem as especificações do nosso cliente, a gente pode partir para a etapa de análise desses requisitos, para a gente ter os nossos requisitos aqui que a gente vai usar para julgar o orçamento do site, para fazer a precificação. Então a gente pode colocar aqui um ok nas especificações do cliente, o cliente já nos passou todas as informações para o site que ele deseja, para o projeto que ele quer construir e agora a gente vai fazer uma análise aqui desses requisitos. Então o primeiro ponto aqui é que o cliente quer um design que tenha cores pastéis, rosa e azul pastel que é alinhado com a cor da marca. Então a gente precisa encontrar um design, então design com cores pastéis, é um requisito aqui que a gente vai ter que fazer. E por que eu estou colocando isso aqui antes da precificação? Porque esse design ou a gente vai precisar construir, se a gente tiver essas habilidades, e a gente pode usar, depois eu mostro para vocês algumas dicas de como é que a gente pode fazer isso, ou a gente vai precisar de um profissional de design, um profissional que consiga construir um layout aqui para nós, para que a gente faça o desenvolvimento. Então a gente tem que colocar isso aqui como um requisito, porque dependendo aqui do que a gente for fazer, isso altera o orçamento final para o cliente, né? Então a gente precisa de um design com cores pastéis, o cliente ainda não tem um design, então esse é um requisito, né? Aí aqui das funcionalidades, basicamente, se a gente der uma olhada, ele precisa de uma galeria de imagens para exibir os bolos, com as opções dos bolos que a confeiteira faz, uma página sobre, explicando sobre a história da confeitaria, as informações sobre a confeiteira, uma sessão de contato ou um botão para chamar ela no WhatsApp, para que as clientes consigam fazer o pedido, integração aqui com as redes sociais, seriam os botõezinhos para redirecionar para as redes sociais da confeiteira, e responsividade, né? Para que a nossa aplicação funcione tanto para mobile quanto para desktop, independente do dispositivo que o cliente acessar o site, ele vai conseguir visualizar o site sem problemas e com o design ali perfeito. Então aqui a gente teria duas páginas, né? Que é a página principal e a página de sobre. Então aqui, principal e sobre. E as outras partes aqui, como responsividade, integração com redes sociais, o botão de contato, são coisas mais simples e que cabem aqui dentro das páginas, né? Então aqui a gente tem o design que a gente precisa fazer, duas páginas e o que mais? Pácio de encontrar. Então a cliente quer que o site dela seja encontrado no Google, quando alguém busca por confeitaria, na cidade onde ela trabalha. Então isso aqui vai ser uma pequena otimização de SEO que a gente vai precisar fazer no site. E isso aqui, na minha visão, também se encaixa aqui na nossa construção das duas páginas, né? Porque quando a gente for construir a estrutura HTML da página, a gente já se atenta aqui a colocar palavras-chave, né? A fazer ali uma estruturação correta do HTML para otimizar a busca lá depois pelas ferramentas de SEO, né? Os motores de busca para que consigam encontrar o site da nossa cliente. Então isso aqui também acredito que já está incluso aqui nas duas páginas. E por fim, a cliente quer que o endereço do site dela fique no seguinte domínio, né? Aqui, ela quer que fique em confeitaria, né? ConfeitadoComAmor.com Então esse é o nome da confeitaria e ela quer que o site fique nesse endereço, nesse domínio. Então aqui a gente vai precisar comprar um domínio, né? Para cliente, o domínio ConfeitadoComAmor.com E uma hospedagem também, para hospedar esse site para cliente. Então isso aqui entra aqui nas análises dos requisitos que a gente vai levar em consideração para a precificação. Então, na verdade, fazendo aqui a condensação de todas as especificações que a cliente passou para nós, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. A gente vai precisar do design, a gente vai construir as duas páginas com esses requisitos aqui. Vamos precisar comprar um domínio para cliente e fazer a hospedagem desse site. Então já fizemos a análise dos requisitos, agora a gente pode partir para a parte de precificação. Uma pausa rápida só para lembrar você de se inscrever aqui no canal e deixar o like se você está gostando desse vídeo. E bora continuar o conteúdo. Quando a gente chega na etapa de precificação, a gente tem que analisar duas coisas agora. A gente tem que analisar qual é o custo do nosso trabalho e quais são os custos adicionais que a gente vai ter. Então agora sim a gente vai conseguir analisar os requisitos da cliente para conseguir passar um orçamento, né? Porque com todos os requisitos a gente consegue ter ideia de qual vai ser o nosso custo e quais serão os custos adicionais, que tem que estar incluídos no orçamento também, né? Tem que estar incluso ali, né? Para que o cliente tenha ciência desses outros custos. Fê, que custos adicionais são esses que tu está mencionando? Um exemplo é o domínio, né? Então para que a cliente tenha o site dela nesse endereço aqui, confeitado com amor.com, a gente precisa comprar um domínio, isso não é gratuito. Então isso tem que entrar nos custos aqui para a cliente. Outro ponto é a hospedagem, né? Aqui eu coloquei como info para fazer o deploy. Então a gente vai ter que pagar algum lugar, né? Para hospedar esse site da cliente, para ficar ali hospedando na internet, para que ela consiga acessar pela internet. Isso aqui tem um custo também e a gente tem que deixar isso bem claro para o cliente. Não é só o custo do desenvolvimento, tem esses custos adicionais. Outro custo adicional que poderia entrar aqui é o design. Então se a gente não souber fazer um design, se a gente não encontrar algum lugar para nos inspirar, etc. E precise contratar um outro profissional para fazer o layout do site para cliente, isso também vai entrar nos custos adicionais e a gente tem que levar em consideração. Então vamos partir aqui para esse dicas para precificação que eu anotei aqui para a gente, para vocês terem umas ideias do que a gente pode levar em consideração e o que a gente pode pensar aqui no momento de fazer o orçamento para o nosso cliente. Então a primeira coisa é a gente precisa entender quais vão ser os nossos custos, tá? O custo para a gente aqui. Então, como eu mencionei para vocês, vai ter os custos do nosso trabalho e os custos adicionais, que na verdade são custos recorrentes, né? Por exemplo, o domínio, a cliente vai precisar pagar todo ano. Então todo ano se renova ali o valor do domínio e a cliente vai precisar pagar e a gente precisa deixar isso claro para ela. A gente também precisa saber aqui o valor dos serviços de hospedagem, que a cliente também vai precisar pagar e isso também costuma renovar de ano em ano. Então tem que deixar isso claro para o cliente. Caso seja algum back-end que a gente esteja desenvolvendo, precisa de algum banco de dados, tem que saber o valor aqui também do banco de dados. Então tudo isso aqui a gente precisa entender os custos. Então a gente já entendeu aqui que de custos adicionais a gente vai ter o domínio e a hospedagem. E aqui a gente não vai ter o design, tá? Então o design de hoje a gente vai fazer. A gente vai achar uma inspiração de designs que sejam open source. Vamos nos inspirar nesses designs e montar o design para a nossa cliente, montar o layout para ela. Então aqui a gente não vai ter nenhum custo adicional de design. Mas aqui vai entrar com o custo do nosso trabalho, né? Porque a gente vai fazer o design. Então o custo do nosso trabalho, design e desenvolvimento. Beleza. Agora a gente precisa, depois de entender aqui todos os custos para a gente, a gente precisa dar uma avaliada no mercado. Então antes de precificar, é legal a gente dar uma olhada em como outras pessoas estão precificando também. Por quê? Porque a gente vai seguir a lei da oferta e da demanda, né? Então quanto mais pessoas querem um serviço e menos pessoas estão oferecendo, maior é o custo desse serviço, né? Mais alto é o valor desse serviço. Quando tem muita gente oferecendo o mesmo serviço e poucas pessoas querendo, mais baixo fica o valor desse serviço. Porque tem muita gente oferecendo, então se tu me cobrar muito caro, eu vou lá e vou para outra pessoa fazer. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Claro, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, o trabalho bem feito que a gente vai fazer. A gente não pode também, né, colocar um valor muito baixo que não vai cobrir ali o nosso trabalho, que não vai estar valorizando o nosso trabalho. Mas a gente também tem que dar uma olhada no mercado para entender ali como é que anda o mercado no momento também. Se a gente pode cobrar um valor um pouco acima, um valor um pouco abaixo, por exemplo, se tiver em alguma recessão econômica, esse tipo de coisa a gente tem que pensar. Aí vocês podem estar perguntando, né, tá, Fê, mas como é que eu vou saber isso, né? Onde é que eu vou encontrar o preço de outras pessoas? Como é que eu vou avaliar o mercado? Seguinte, vamos entrar aqui no Google e eu vou mostrar uma coisa para vocês. A gente pode vir aqui no Google e a primeira coisa que a gente vai procurar é valor médio de hora de desenvolvedor júnior, por exemplo. Aí tem vários sites que têm esse valor médio, tá, que normalmente eles pegam esses valores médios de pesquisas. Então fazem pesquisas com pessoas que trabalham como desenvolvedor júnior e fazem um valor médio ali da hora dessas pessoas. Então aqui a gente já tem, ó, que o valor médio de um desenvolvedor júnior por essa pesquisa aqui é R$18,00 por hora. Vamos entrar aqui no Glassdoor e dar uma olhada também. Ó, aqui no Glassdoor eles dizem que é de R$3,00 a R$5,00 por mês, né, uma média de R$3,00, R$3,00. Então a gente vem aqui na calculadora e faz o seguinte, ó, primeiro vamos saber quantos dias essas pessoas trabalham por mês. Mais ou menos uns 20 dias por mês, né, então tem 5 dias da semana e 4 semanas do mês, então dá 20 dias. Então são 8 horas vezes 20, dá 160 horas por mês. Então a gente vem esses R$3,00 e divide por 160 e a gente tem R$18,75, que é bem parecido com esses R$18,46 que a gente achou aqui. Então vamos colocar uma média aqui, ó, vamos vir aqui e colocar pra nós uma média de R$18,66 por hora para desenvolvedor júnior. Só que esses caras aqui, esse valor aqui do trabalho dessas pessoas é CLT normalmente, né, então a pessoa tem uma série de outros benefícios. Não é só esses R$18,00 por hora aqui, então a pessoa também tem benefícios, então é 18 mais benefícios. Então aqui a gente pode começar a fazer um arredondamento, um arredondamento para o que a gente acha, né, que seria esse valor. Eu vou arredondar aqui para R$25,00 por hora. Eu diria que seria a média aqui dos desenvolvedores júnior contando todos os outros benefícios que eles têm. Mas Fê, por que que tu tá analisando isso? Tu não falou que era para analisar o mercado, olhar o valor de outros freelancers e tal? Sim, a gente vai olhar isso agora, mas também é legal a gente entender como é que tá o valor para um desenvolvedor no Brasil, né? Como é que tá o valor de hora, isso aqui a gente leva em consideração para pensar na nossa hora também. Mas Fê, eu não sou júnior, eu sou pleno, eu vou fazer mais rápido, né? Eu sou sênior, vou fazer muito mais rápido, já tenho experiência, expertise e tal, sei desenvolver rápido. Aí a gente vem, busca a média de hora, né, para o desenvolvedor pleno, para o desenvolvedor sênior. Aqui eu tô levando em consideração o desenvolvedor júnior só para, por exemplo, aqui. Então R$25,00 por hora tá no Brasil. Beleza, eu acho um valor bem baixo até, né, se a gente for olhar aqui é um valor bem baixo. Então tá, e o que mais a gente pode olhar? A gente pode vir aqui no Fever, por exemplo, que é um marketplace para serviços. Então é uma aplicação que as pessoas usam para oferecer seus serviços, especialmente serviços de freelance, né? A pessoa vem aqui, oferece o serviço, contrata uma vez e depois não precisa mais contratar e já tem ali o serviço completo, né? Então, por exemplo, eu vou procurar aqui um web development, desenvolvimento de site. E vamos ver quantas pessoas estão cobrando aqui, ó. Então se a gente vê, ele já filtrou aqui pelo Brasil, ele já tá mostrando o valor em reais. Se a gente der uma olhada, ó, vai desde aqui, ó, R$400,00, R$500,00, R$3.500,00. Claro, cada um aqui com especificações diferentes. Então muito provavelmente esse cara aqui que tá cobrando R$3.000,00, ele vai fazer um site completo aqui, ó. Usando React, Next.js, Node.js, então vai fazer back-end, super completo. Esse aqui um pouco mais barato deve ser só uma landing page, uma página simples. Mas isso aqui tudo a gente pode levar em consideração. Então se a gente der uma olhada, ó, vamos ver aqui. Landing page, que é o que a gente vai fazer. Vamos filtrar para o landing page e dar uma olhada em como é que estão os valores. Ó, como eu falei, landing page R$400,00, R$1.400,00, R$1.400,00, R$400,00, R$4.00, ó. Então isso aqui a gente já pode usar para se basear também. Então uma média aqui do mercado, no Fever, né, média do Fever para landing pages, que é o que a gente vai fazer, uma landing page, uma página de visitas, né, landing page, uns R$500,00. Então beleza, temos a média do desenvolvedor do Brasil, da hora, e a média do Fever. Agora vamos calcular aqui o nosso valor. Agora a gente precisa pensar quanto tempo a gente vai levar para desenvolver isso. Quanto tempo você levaria para desenvolver duas páginas? A página principal e a página sobre, né? E além disso, fazer o design dessas páginas. Quanto tempo você acha que levaria para isso? Isso a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, eu acho que eu levaria aqui 16 horas, né? 8 horas de um dia, 8 horas de outro. 2 dias para fazer. Então 16 horas. Então eu posso vir aqui e multiplicar essas 16 horas por R$25,00 e ver como é que vai ficar. Então aqui, 16 horas vezes R$25,00. Dá R$400,00. Então, bem parecido com a média aqui do Fever, R$400,00. Mas eu vou precisar fazer o design. E além de toda a outra configuração aqui para a minha cliente. Vou precisar comprar o domínio para ela, configurar a hospedagem. Enfim, teve todo o atendimento ali que eu fiz para ela no WhatsApp. Então isso a gente também leva em consideração. Tomou algumas horas do nosso tempo. A gente teve ali o contato com a cliente, ajudou ela a definir os requisitos. Enfim, então isso a gente pode levar em consideração. Então eu vou colocar aqui mais umas 8 horas de trabalho. Que foi toda essa parte de conversa com a cliente. Até a parte aqui onde a gente vai comprar o domínio, fazer a hospedagem. E o design, que a gente vai usar uma inspiração. A gente não vai fazer do zero. Mas isso a gente leva em conta. Então eu vou colocar aqui mais umas 10 horas. Então vamos colocar aqui 26 horas. Então 26 horas vezes R$25,00. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. 26 horas vezes R$25,00 dá R$650,00 no total. Isso aqui seria o nosso custo. Levando em consideração que eu vou levar 26 horas. Vocês podem levar menos, podem levar mais. Podem usar um valor aqui de 18, se quiserem, ao invés de 25. Eu colocaria aqui R$650,00 para fazer o desenvolvimento e tal. Mas isso aqui é só o nosso custo. Então eu vou anotar aqui como nosso custo. Nosso custo. E talvez até a gente leve menos que essas 26 horas. Aí depois a gente podia fazer uma análise mais a fundo. Mas eu vou levar em consideração aqui as 26 horas. Então o nosso custo é de R$650,00. Mas a gente precisa também dar uma olhada aqui. Qual vai ser os custos adicionais. Para a gente passar isso para a cliente também. Então a primeira coisa que a gente vai olhar é qual o valor do domínio. O domínio que a cliente quer utilizar, que é o Confeitado com Amor. Onde é que a gente vai buscar isso? Eu vou usar o Hostinger para buscar o valor desses domínios. Para quem não conhece, a Hostinger oferece serviços de hospedagem de sites, serviços de hospedagem de VPS, serviços para comprar domínio. Tem tudo aqui na Hostinger para a gente hospedar nossos sites. Eles são parceiros aqui do canal. E a gente vai usar o serviço aqui deles hoje para procurar o domínio aqui para a nossa cliente, que é o domínio confeitado com amor.com. Então, vou buscar, vou fazer um search. O domínio confeitado com amor.com está R$19,99 no primeiro ano. E aí, depois, no segundo ano, vamos ver quanto é que fica. Em dois anos, fica R$19,99 no primeiro ano. E depois, deve ficar um pouco mais alto que o total da R$96,00. Então a gente poderia passar isso para a nossa cliente. Ou pegar aqui para ela já o plano de três anos, por exemplo. A gente passa o orçamento para a cliente. Vamos pegar esse aqui de dois anos, né? Então aqui, vamos ver os valores. Vamos colocar aqui embaixo. Custo de domínio. A gente passa esse valor para o cliente também. Então R$96,00 para dois anos. E agora, vamos dar uma olhada na hospedagem. Então qual o valor para hospedar o site da nossa cliente? Vamos olhar aqui na Hostinger também. E a Hostinger tem um plano bem legal de hospedagem de sites que, na hospedagem, já inclui um domínio grátis. Então isso aqui é legal a gente passar para a cliente, porque ela não vai precisar pagar o domínio separadamente, né? Se ela escolher esse serviço aqui. Então tem suporte 24 horas ao cliente, migração de site grátis e um domínio grátis nesse plano aqui. Então a gente pode vir aqui e passar os orçamentos para a nossa cliente, por exemplo. Eu escolheria esse daqui, ó. Que é o Premium. Eu escolheria essa hospedagem aqui, porque inclui o domínio grátis, tá? Inclui e-mail grátis também. A cliente pode ter o e-mail contato arroba confeitado com amor ponto com. Tem certificado SSL grátis aqui. É um plano bem completo e acho que atenderia bem aqui o requisito da nossa cliente. Então vamos adicionar o carrinho e ver qual o valor ficaria para que a gente coloque ali nas despesas, né? Nos gastos. Então, por exemplo, escolha um período. Quanto tempo essa minha cliente ia precisar hospedar o site dela? Digamos que ela queira hospedar por dois anos, né? Então a gente escolheria aqui os 24 meses. Aí a gente ia precisar criar uma conta, né? E então fazer o pagamento. Só que depois a gente pode passar para a nossa cliente, né? Aqui para ela fazer o checkout. Então ela criaria a conta dela, escolheria aqui o plano de 24 meses e passaria para o pagamento. Se a gente ver aqui, ó. Ele já está aplicando um desconto de 67% off. Porque está com promoção aqui na Hostinger, tá? Então tem uma oferta aqui. Inclusive acaba daqui a dois dias. Mas uma oferta super boa, ó. Que de mil reais ia sair todo o serviço aqui de dois anos de hospedagem. Mais o domínio, mais e-mail grátis, um monte de coisa. De mil reais está saindo por 359. Então está super bom. E, por exemplo, aqui eu passaria para a cliente, tipo, ó. Já fecha agora. Porque tem essa promoção e está com esse desconto. E aqui a gente pode aplicar também o cupom de desconto. Então a gente tem um cupom de desconto aqui da nossa comunidade. Porque a Hostinger é parceira aqui do canal. Então ainda com o cupom de desconto dá mais um desconto. E fica por 323 reais. Então o desconto aqui passou para 71%. E essa promoção vai acabar em dois dias. Mas frequentemente eles estão lançando promoções aí muito boas. Para a gente comprar a hospedagem para o nosso site. Comprar os domínios, etc. Então fiquem de olho caso vocês estejam fazendo algum projeto de freelance. Ou fazendo o projeto para o portfólio de vocês. Algum projeto pessoal. É bem interessante aqui. Tem sempre promoções. E a gente tem o nosso cupom de desconto. Que dá mais um descontinho aí. Então vamos passar esse valor aqui total para a nossa cliente. 323 reais com 78. Então a gente não vai ter mais esse gasto com domínio. Vamos riscar aqui porque já está incluso. E a gente vai ter o custo de hospedagem mais domínio. E o valor é 323 reais. Isso aqui para dois anos. Então no total para a nossa cliente aqui. Sairia um valor de total. Vamos colocar aqui. Vamos ir na calculadora. Saria 650 mais 323 com 78. Isso aqui a gente pode especificar para a nossa cliente. Que esse valor aqui total. É o valor incluindo tudo. É legal a gente passar essa discriminação aqui para o cliente. Então explicar certinho o que ele está pagando. O que são cada um desses valores. Porque é bom ter essa transparência. E para deixar claro para o cliente também. Que caso ele queira trocar essa hospedagem. Esse domínio. Caso ele conheça já algum que ele tenha de preferência. Ou se alguma neta. Alguma prima. Um irmão. Um amigo. Né. A tia. Enfim. Já configurou aqui para a pessoa o domínio. Ela não precisa ter esse custo aqui. A gente só está incluindo. Porque a gente está partindo do princípio que ela não tem. Então beleza. O total ficaria 973. E aí a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode mandar esse valor quebrado. Ou arredondar para a cliente. Por exemplo passar 980. Ou passar 970. Fazer um descontinho de 3 reais. Aí a nossa escolha aqui. A nossa escolha de negócio. Então ficaria esse valor aqui para a nossa cliente. E o legal é a gente organizar isso aqui numa tabelinha. Para conseguir mostrar para o cliente depois. Então agora que a gente já tem aqui o nosso custo. O nosso orçamento. A gente pode enviar o valor para o cliente. Passar o orçamento para ela. Aí muito provavelmente o cliente vai querer rever esse orçamento. Vai pedir mudanças. Enfim. Daí vai da forma como o cliente negocia também. Então ele pode pedir. Ah, então em vez de duas páginas eu vou querer só uma. Para dar uma barateada. Ou talvez ele pode achar o valor muito bom. E pedir. Ah, então eu já quero fazer 3, 4 páginas. Já vou querer a página de cardápio. A página que mostra o endereço. Enfim. O cliente pode pedir mais detalhes. E a gente vai modificando aqui o orçamento. De acordo com os requisitos. Mas agora a gente já sabe como fazer a precificação. E só uma coisa aqui que eu acho importante a gente falar. Os métodos aqui de precificação que a gente pode fazer. Pode ser tanto nesse formato de por hora. Como a gente fez. Quanto por projeto. Então a gente pode ter um preço fixo para projeto. Aqui para nós. Então por exemplo. Eu, Fernanda. Tenho aqui um preço fixo para mim. Para além de um page. Eu cobro 400 reais. Por exemplo. Ou cobro 600 reais. Esse é meu valor fixo. E eu já passo sempre esse mesmo valor para o cliente. Ou eu posso ter um valor baseado. Que vai se basear no projeto. Que o cliente passou para mim. Em alguns feedbacks que o cliente trouxe também. Tipo. Ele já orçou em outro lugar. E deu tal valor. Aí eu vou adaptando ali. Dinamicamente. De acordo com o projeto para o cliente. Então a gente pode ter. Esses três formatos aqui de precificação. Fazer a cobrança por hora. Como a gente calculou aqui. A cobrança por projeto. E isso aqui normalmente por projeto. A gente começa a fazer. Quando já tem mais experiência de freelancer. Então eu já olho ali. O requisito de um cliente. Eu já sei. Ah. Isso aqui me toma tanto tempo. Isso aqui é um valor fixo já. Eu já tenho. Já estou acostumada a fazer. Já sei quanto vai me cobrar. Aí eu começo a ter valores por projetos. Ou valores baseados também. E aqui. Os fatores adicionais. Que a gente tem que considerar sempre. Então a gente tem que pensar sempre. No escopo do projeto. Então. A gente precisa entender claramente. O que a gente vai precisar fazer. Para evitar. Que a gente não trabalhe de graça. Então. No começo. Eu orcei. Pensando numa coisa. Pensando que seria um trabalho simples. E aí no final. O cliente pediu várias outras coisas. Né. E eu acabei fazendo. E não estava incluso no valor. Então eu acabei trabalhando de graça. Então é bem legal a gente pensar aqui no escopo do projeto. E definir isso certinho com o cliente. Antes de começar. Defini o valor e o escopo. Para que não saia ruim para nenhum dos lados. Tanto para nós. Quanto para o cliente. E a gente tem que pensar também na nossa experiência e expertivity. Então se a gente tem mais habilidades. Se a gente já tem mais anos de experiência. Como por exemplo. Eu usei lá o exemplo de alguém que já é pleno. Já é sênior. Isso reflete no valor do preço. Por quê? Porque a gente vai fazer um. Às vezes um trabalho de maior qualidade. Ou a gente vai ser mais eficiente. Vai ser mais rápido para entregar esse projeto. E tudo isso a gente tem que considerar. Tem que fazer essas considerações aqui. Finais. Na hora de fazer o orçamento. E também sempre tem que pensar na nossa margem de lucro. Quanto a gente vai tirar de lucro com aquilo. Tirando aqui os preços dos custos adicionais. Que a gente vai ter que gastar. Tem que ter flexibilidade para negociar com o cliente. Normalmente os clientes vão querer negociar esse preço. Ou negociar ali os requisitos. E sempre tem que ser transparente com o nosso cliente. Então é muito legal a gente montar essas tabelinhas. E mandar para o cliente aqui. Exatamente pelo que ele está pagando. Por que está dando aquele valor. Para o cliente ter essa visão. E fique transparente essa comunicação. Depois de fechado o escopo. E o orçamento com o nosso cliente. A próxima etapa que a gente vai fazer. É o layout. Do projeto. Layout aqui do site. Para a nossa cliente. Então eu trouxe aqui também algumas dicas. Para a gente fazer o design. Aqui para o nosso cliente. Então a gente pode seguir duas vertentes. Como eu comentei para vocês no começo do vídeo. A gente pode contratar o trabalho de um UX design. Por exemplo. No Fever. Onde a gente encontra vários profissionais. Mas oferecendo o trabalho de freelance. E lá a gente consegue encontrar. Um designer que caiba dentro do orçamento do cliente. Então mandar as especificações do nosso cliente para o designer. E ele constrói lá o layout para nós. E a segunda vertente que a gente pode seguir também. É buscar por inspirações. De layouts. Em ferramentas como o Dribbble e o Pinterest. E a gente mesmo montar um layout ali para o nosso cliente. Aí a gente passa esse layout para o cliente. Ele valida. Se tiver tudo ok. A gente começa o desenvolvimento. Então o que a gente vai fazer. É buscar aqui algumas inspirações. Para a gente montar o design. E montar o layout aqui. Então. Eu vou abrir o Dribbble. E o Pinterest aqui. Para a gente começar. Então deixa eu colocar aqui para nós o site. Do Pinterest. E do Dribbble também. E vamos começar aqui pelo Dribbble. O Dribbble aqui tem várias ideias. Vários layouts compartilhados por designers. E a gente com certeza vai achar uma inspiração aqui. Então eu vou procurar por um web design de restaurante primeiro. Para ele carregar. E aqui ó. Ele já mostra né. As palavras relacionadas. Então Web UX. Food. Web design. Lending page. Beleza. E aqui a gente já consegue achar algumas inspirações. Por exemplo. Olha essa aqui que legal. Esse é um design mais voltado para fast food né. Parece. Mas está bem legal. Bem legal mesmo. Bem bonito. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa de confeitaria. Então a gente pode em vez de restaurant. Colocar bakery. Que é confeitaria em inglês né. E aqui é um site em inglês. Então fica melhor se a gente buscar em inglês. Vai trazer resultados mais assertivos. Então olha esse aqui que legal. Olha só. Sweet and fresh bakery. Muito bonito esse daqui ó. Muito legal. Esse aqui está legal para a gente usar como inspiração. E está usando cores pastéis. Então esse aqui está bem legal mesmo. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. E aqui no Dribbble a gente consegue contratar profissionais também. Então por exemplo esse main deles aqui ó. Ele está disponível para trabalho. A gente pode entrar em contato com ele. E pedir para ele fazer um designer para nós. Então claro aqui a gente não vai poder copiar o design dele exatamente como está. Apenas usar como inspiração né. Então esse aqui que ele fez. Está bem legal. Mas vamos dar uma olhada em outros aqui. Eu vou colocar um coraçãozinho. Vamos dar uma olhada em outros aqui que a gente encontra. Esse aqui está legal também ó. Meio minimalista. Usando cores pastéis também. Está legal esse daqui. Então eu vou colocar um coraçãozinho nesse daqui também. E mais aqui vamos ver. O que a gente encontra. Esse layout aqui. É esse aqui está legal também. Mas eu gostei mais dos outros. Acho que estão mais modernos né. E foi algo que a cliente pediu. Ela pediu um layout com cores pastéis. Bem moderno né. E mais clean. Então vamos achar algo que se encaixe aqui. Que a gente possa usar como inspiração. Aqui está legal também. Esse aqui também está legal. Com cores pastéis. Está usando o rosa e o azul pastel. Então esse aqui está bem legal. Esse aqui tem a página né. De quando foi fundado. Quais são os valores. Esse aqui está bem parecido com o que a nossa cliente precisa. Então a gente pode usar esse aqui como uma inspiração também. Então eu vou salvar. Já está salvo aqui. Beleza. Agora vamos partir lá para o Figma. E eu vou mostrar para vocês como ficou a construção. Do layout para a nossa cliente. E aí como é que eu fiz aqui no Figma? Primeiro eu gosto de colocar aqui em cima as minhas inspirações. Então eu coloquei aqui a foto dos três layouts que a gente pegou de inspiração lá no Dribbble. Porque eu vou olhando aqui cada um desses layouts né. Enquanto eu estou construindo aqui o layout no Figma. E aí deixando as inspirações aqui em cima. Eu vou construindo o layout aqui embaixo. Então o layout final ficou dessa forma. Claro ficou um layout bem simples. Eu fiz algo rápido aqui. Só título de exemplo para o vídeo. Mas já ficou algo bem legal. E talvez não é um ponto de partida para caso a gente estivesse fazendo um freelance para uma confeiteria mesmo. Porque ficou bem legal aqui. Ficou nas cores do cliente. Eu usei aqui a logo da cliente. Como se a cliente tivesse me mandado a logo para eu combinar aqui as cores da logo com as imagens do site. Com as cores também dos textos etc. E aí com o nosso layout pronto. A gente pode partir para o desenvolvimento do nosso site. Então bora partir agora para o código. Como a parte do código não é o foco desse vídeo. Eu já vim aqui com o projeto pronto. E eu vou só dar uma passada por cima para mostrar para vocês como eu fiz. Por que Fê? Por que que tu fez isso? Porque a ideia do vídeo de hoje é passar para vocês qual é o passo a passo. Para vocês fazerem o primeiro freelance front-end de vocês. Então o foco aqui não é construir um projeto front-end do zero. E sim dizer quais seriam os passos que vocês precisariam fazer. Para entregar o primeiro freelance de vocês. Então o que que eu fiz aqui? Como a gente está construindo uma landing page né. Que é uma página de boas-vindas. Que é uma página que seria a página de entrada da nossa cliente. Da nossa confeitaria. Então a nossa cliente vai usar esse site para enviar para os clientes dela. Ou para ser descoberta para os novos clientes né. Para entenderem o trabalho dela. Verem o cardápio e então entrarem em contato. Que é o propósito de uma landing page. A gente pode fazer isso usando apenas HTML e CSS. Por quê? Porque isso deixa o site mais rápido. Então super performático. Porque o navegador só vai precisar carregar o arquivo HTML e o arquivo CSS. E além disso isso fica melhor para o SEO também. Então lembra lá que a cliente tinha pedido nos requisitos. Que ela queria que o site fosse encontrado pelas ferramentas de busca. Como o Google por exemplo. A gente fazer o nosso site usando apenas HTML e CSS. Já ajuda bastante nisso. Porque todas as informações vão estar contidas aqui no nosso HTML. Então no momento que o robozinho do Google por exemplo. Entrar no nosso site. Fazer o web scrapping ali do site. Buscando pelas palavras chaves. Já vai estar tudo contido aqui no HTML. E se a gente escrever o HTML da forma correta. Seguindo as regras de HTML semântico. Colocando as palavras chaves para a nossa cliente ser encontrada. Isso vai melhorar mais ainda o ranking do site da nossa cliente. O ranking dela para aparecer ali no momento das buscas. Quando a gente procurar por exemplo por confeitaria no Google. Então tendo aqui as palavras chaves. Um HTML semântico. E que seja carregado rapidamente pelo navegador. E pela ferramenta de busca. Vai ter um melhor ranking. Vai aparecer aqui nos primeiros resultados. Claro. Isso e vários outros fatores. Mas o fator de HTML semântico. E ter HTML CSS puro. Já ajuda bastante. A melhorar aqui o ranking do site da nossa cliente. E aí como é que eu fiz o HTML aqui. É um HTML super simples. Com tags bem básicas. E a estilização do nosso site. Eu fiz usando o Tailwind. Então eu importei a CDN do Tailwind. Usando uma tag script. Então através da CDN a gente consegue importar todas as classes aqui ó. Do Tailwind né. Importando esse código aqui. Importando através de um script. Ele importa todas as classes que o Tailwind tem. E aí eu consigo usar essas classes aqui no meu código. Porque eu estou importando ela da CDN. E isso deixa nosso site bem leve. Porque isso aqui não está nos nossos arquivos. Está lá nos arquivos da CDN do Tailwind. E eu só estou usando aqui como um script. E aí quando carregar eu já consigo usar todas as classes aqui do Tailwind. Para fazer a estilização do meu site. Eu vou abrir aqui para vocês. Para mostrar como ficou o resultado final. Então esse foi o resultado final. Como eu falei para vocês. Algo super simples né. Cumprindo aqui só os requisitos que a nossa cliente tinha pedido. Claro vocês podem melhorar isso aqui. Que se vocês quiserem né. Fazer mudanças. Melhorar o layout etc. Eu fiz aqui só a título de exemplo de novo. Então tem aqui a parte do cardápio. Para a pessoa olhar o cardápio. E a parte de fazer o pedido né. Que vai chamar a nossa cliente no WhatsApp. Porque aqui no caso eu coloquei o WhatsApp do McDonald's. Porque a gente não tem uma cliente em verdade. Aí aqui né. O header. A gente quando coloca o mouse em cima. Ele tem esse hover bonitinho. Os botões também. Então está algo simples. Mas super funcional. E já atendendo os requisitos da nossa cliente. E agora que a gente já tem nosso site pronto. E claro. A gente vai ter que passar isso para a nossa cliente antes. Então pedir o ok dela né. Pedir a validação. Para que ela dê uma olhada. Se atende tudo que ela queria mesmo. Se precisa mudar alguma coisa. Alguma frase etc. Depois que a gente tiver esse ok da nossa cliente. Que ela já revisou. Aqui o cardápio está tudo certo. Os textos estão certinho. É isso que ela quer. Não quer mudar nada. A gente pode partir para o deploy. Dessa aplicação. Fazer a hospedagem. Que é a parte final do nosso trabalho. Então vamos colocar aqui um ok. No que a gente já fez né. A gente já fez o layout. O código. Já passou pela revisão da cliente. Então é legal colocar aqui mais um ponto né. Que é a revisão do cliente. Que provavelmente o cliente vai querer revisar os textos. Revisar as imagens etc. Então a gente precisa passar por essa etapa aqui também né. Antes de entregar para o cliente. O cliente é como se fosse o nosso QA também. Ele vai dar uma testadinha etc. Então vai revisar os textos. Revisar as imagens. Depois de revisado pelo cliente. Vamos partir aqui para o deploy. Então eu vou abrir aqui meu painel da Hostinger. Para a gente fazer aqui o setup da hospedagem do nosso site. Então a primeira coisa que eu vou fazer. É fazer o setup do nosso domínio né. Do domínio da nossa cliente. Porque quando a gente compra aqui a hospedagem de sites. Na Hostinger. A gente já ganha de bônus um domínio. Como eu tinha mencionado para vocês antes. A gente ganha esse domínio de forma gratuita. Então a gente tem que vir aqui. E fazer o claim né. Fazer a solicitação do domínio que a gente ganhou. Então eu vou vir aqui em claim domain. E vou colocar aqui qual é o domínio que eu quero né. Utilizar. Que eu quero pegar aqui para mim. E aí ele vai ter que checar aqui a disponibilidade. Eu vou procurar aqui por fernandakipedev.com Porque eu não vou comprar aqui o confeitado com amor né. Que seria o correto para o nosso cliente. Porque eu não vou utilizar. Então eu vou pegar aqui já um domínio que eu vou utilizar depois. Para os meus sites. Mas aqui vocês buscariam. Pelo domínio do cliente de vocês né. O domínio que ele pediu. O endereço que ele quer hospedar o site dele. Aqui eu vou colocar. Esse por exemplo né. Porque eu vou usar esse domínio depois. Então aqui ele está dizendo que o domínio está available né. Está disponível. Então não tem ninguém usando. Eu posso usar ele. Então eu vou vir aqui e vou clicar em claim domain. Então ele já vai fazer aqui o setup para mim. Eu vou colocar como uso pessoal no Brasil. Aqui vocês poderiam colocar pessoal ou uso por empresa né. Que no caso seria a empresa cliente de vocês. E aí a próxima etapa é colocar os nossos detalhes de contato. Por quê? Porque isso vai ficar registrado lá no domínio. Então junto ao registro lá de fernandakiperdev.com. Vai ficar registrado os meus dados de contato também. Porque né. Precisa ter esse registro. Então a gente precisa preencher isso daqui. E lembrando que aqui é interessante vocês colocarem os detalhes de contato do cliente de vocês né. E não o contato de vocês. Então eu vou pular aqui rapidinho enquanto eu preencho meus dados. Pronto com o nosso domínio registrado. Agora a gente pode partir para a etapa de fazer a hospedagem do nosso site né. E conectar aqui com o nosso domínio. Então ele até já oferece aqui para nós a opção ó. De connect to your website to your hosting plan. E a gente vai fazer isso. Vamos colocar aqui em start now. E ele vai fazer algumas perguntas né. Então aqui ele vai perguntar se a gente está criando um site para a gente mesmo. Se a gente está criando um site para mais alguém. Se a gente já criou o site né. Então aqui no caso a gente está criando para mais alguém. Eu sou um freelancer. E aí ele pergunta se a gente precisa de ajuda para criar o nosso website. Eu vou colocar aqui como yes please. Só para ver as indicações aqui né. Que ele vai fazer para nós. Aqui nessa opção a gente vai colocar como migrate website. Porque a gente já tem o site né. A gente já tem os arquivos. A gente não quer criar nada do zero. A gente só vai fazer o upload aqui dos arquivos do nosso site. Então a gente vai vir aqui em upload. E a gente vai ter que escolher o arquivo. E aqui a gente precisa fazer o upload de um zip. Então a gente vai ter que zipar a pasta onde contém o nosso projeto. E eu já estou com o zip aqui do nosso projeto na minha área de trabalho. Então eu vou vir aqui em freelance né. Bakery. Vou fazer o import. Vamos esperar um pouquinho enquanto ele importa. Aí ele vai pedir para eu escolher um domínio. Eu vou escolher um domínio aqui existente. Que eu já registrei. Que foi o que eu fiz anteriormente né. O registro do fernandakiperdev.com. Vou selecionar esse domínio. E vou fazer o finish setup. Ele vai começar aqui né. Todas as configurações. E a gente só precisa esperar ele finalizar. Quando ele terminar de configurar o nosso site. Ele vai aparecer essa opção né. De ir para o painel de controle. Ou visualizar o nosso site. Eu vou clicar aqui em visualizar o website. Para ver como ficou o nosso site. Se está tudo certo. Quando eu abro aqui. Ele ainda está mostrando a página né. Padrão do Hostinger. Então está mostrando aqui. Como se fosse o default. Então tem algum probleminha. Que a gente vai ter que corrigir. Se a gente ver aqui ó. Ele está nos mostrando. Num domínio de preview. Né. Ele não está nos mostrando. No domínio oficial. Ele está nos mostrando. Em fernandakiperdev.com.preview né. Que é um domínio. Para a gente fazer o preview. De como é que está o site. Então vamos vir aqui. Em manage website. E vamos entrar aqui. No nosso portal. De configuração. Do nosso website. Se a gente ver aqui ó. Ele já está linkado. No nosso domínio. Está tudo certo. Né. Já está ativo. Então vamos ver aqui. Os arquivos né. Os files. Da nossa aplicação. Então. Access files. Vamos dar uma olhadinha aqui. Public HTML. Ah. É por isso ó. Ele colocou tudo dentro da pasta. Bakery freelance. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que mover isso. Vamos clicar aqui. Em mover. Para. Pasta anterior. Então aqui ó. Para. Raiz. E a gente pode excluir aqui. Essa pastinha. Bakery freelance. E a gente vai ter aqui. Nosso index. HTML. Voltando lá. Para o nosso painel. Vamos clicar aqui no domínio ó. E pronto. Agora já está funcionando. No nosso domínio. Já está sendo aqui. Hospedado o nosso site. Que é o nosso arquivo HTML. Que está dentro aqui. De files né. Public HTML. E aqui está o nosso arquivo HTML. Está tudo certinho. Funcionando. E já temos aqui o site. Para entregar para a nossa cliente. No domínio. Né. Que a gente escolheu aqui para ela. E no layout aqui. Tudo que a gente construiu. Bom galera. Para esse vídeo foi isso. E eu espero que vocês saiam desse vídeo. Com um passo a passo definido. Para fazer o seu próximo freelance. E se você gosta desse estilo de vídeo. Eu recomendo que você assista. Esse vídeo aqui. Onde eu construo uma aplicação front-end do zero. Mostrando ali desde a etapa inicial. Até o final da aplicação. Eu gostaria de aproveitar esse momento também. Para agradecer todos os membros aqui do canal. Por todo o carinho e todo o suporte que vocês dão aqui para o canal. E um agradecimento especial a todos os membros sêniores aqui do canal. Vocês são demais. É isso galera. E até o próximo vídeo.